Música Boa noite, estamos de volta com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e a minha convidada desse bloco vem nos contar sobre um projeto social belíssimo Beleza Solidária, seja muito bem-vinda, Inocência Manuel, que bom você estar aqui com a gente Obrigada, eu que agradeço Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia, graças a Deus, olha que bonitos esses prêmios aqui Me fala desses prêmios antes da gente entrar aqui no assunto da Beleza Solidária O que é este e o que é esse outro? Este é o projeto, aliás, é o prêmio Chico Mendes Que Beleza Solidária recebeu por sua atuação diretamente em comunidades de mulheres em risco Mulheres carentes e também porque o Beleza Solidária é um projeto que capacita e qualifica a mulher em situação de risco E além disso, ela recebe também produtos de higiene, de beleza para consumo próprio E depois ela vai para um curso, onde ela é capacitada, qualificada E depois dela é capacitada e qualificada, a Inoar Beleza Solidária, que é o nome do projeto Ela dá a oportunidade para que essas mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho como pequenas empreendedoras Por exemplo, o ano passado, nós, acho que foi uma média de 3, eu não sou muito boa em números Mas uma média de 3 a 3.500 mulheres foram capacitadas, qualificadas e boa parte delas são empreendedoras De que forma que elas são empreendedoras? Você sabe que no Brasil, você conseguir capital de giro, o início, uma pequena empreendedora O banco, nenhum banco abre as portas para você Como aconteceu comigo Então essa dificuldade você também enfrentou Eu enfrentei, e não só eu enfrentei, como 99,9% das mulheres de hoje também enfrentam essa dificuldade Que é como eu vou bater na porta de um banco Hoje a gente nem te atende O banco não está nem aí com você Porque é uma ilusão você achar que você vai chegar Você vê aquelas propagandas, né? Ai, o banco tal, apoiando você Não, é tudo balela, desculpa, é tudo balela Porque quando você chega E eles só tinham Um projeto de uma pequena empresa De uma pequena empresa Eles já fecham a porta As portas para você Eu tive as portas fechadas Porque na época, quando você é muito jovem, você é tão sonhadora Ai, não, eu vou chegar lá Vou Porque, ai, porque eu sou Meu projeto é sério Eu vou chegar, eu vou mostrar meu projeto A tua gerente vai acreditar em mim Eu vou sair de lá com aquele dinheiro Não vai sair Então E essa experiência que foi sua, você viu se repetir Sim Inúmeras vezes Inúmeras vezes Com as mulheres que você tem acompanhado Justamente Então, quando eu vi Que Que você Capacitando essas mulheres Não Primeiro lugar, você tem que levantar a autoestima dessas mulheres Sabe por quê? O cabelo A mulher tem uma relação Assim Muito Profunda com os cabelos Isso é muito importante você explicar Porque a gente que é homem A gente não entra muito nesse universo Vocês não entendem Eu sei que tem homem que Cuida do cabelo É preocupado com o cabelo Mas não é igual a mulher Não Como é que é esse negócio aí Da mulher e o cabelo? Olha É É algo Muito Complexo Sabe por quê? É uma relação de amor e ódio Você acredita? É uma relação de amor e ódio Porque A mulher Quando ela não está satisfeita com os cabelos A mulher Eu vou dizer algo pra você Coitado do marido Coitado dos filhos Todo mundo sofre Todos sofrem Meu amigo Então, por favor Entenda o que essa mulher está dizendo Deixa a sua mulher cuidar do cabelo Ajude Dá uma forcinha É uma coisa Que a sua vida vai melhorar E vai mesmo Se não por ela Por você Por favor, né? Pelos seus filhos, né? Se você quer Quer ver a tua esposa feliz Deixa o cabelo dela bonito Olha Olha Márcio Dá a impressão Nossa Uma coisa tão fútil Não é fútil Não é Porque eu também Tinha essa impressão Quando Várias amigas minhas Da faculdade Ai, nossa Inocência Por favor Você vai transformar A vida de uma pessoa Mudando o cabelo E foi Foi transformando cabelos Que nós Conseguimos transformar a vida Quando eu percebi Nem eu mesmo Tive essa percepção, né? Quando eu percebi Que mudando o cabelo Da mulher Deixando a mulher Se sentindo bem Com o cabelo Ela tendo Olha Esse cabelo Olha Estou feliz com o meu cabelo Eu percebia Que ela Mudava O olhar dela Ela saia dali Alegre Acabava até a depressão A autoestima subia A autoestima subia E daí Nós temos relatos Incríveis De crianças Na faixa de 8 10, 12 anos Ai, noa Minha mãe agora Está tão boazinha Depois que arrumou O cabelo dela Olha Minha mãe nem bate mais De mim Você sabia? Olha só Porque você já percebeu Como as mulheres Entram nos lugares? Não? Ela procura Ela procura Ela procura Um espelho Ela já olha Você fez menção Da criança Agora eu vou falar Do que eu vejo Das menininhas É desde pequenininha Gente Desde pequena 4, 5 aninhos E está lá Arrumando cabelinho Jogando Eu acho um charme Então eu percebi Que o cabelo Além dele ser Um instrumento Que a mulher usa Um instrumento De sensualidade Ela também O cabelo Se transforma Num instrumento De Vamos dizer assim De empoderamento A mulher Ter acesso Ela Quando ela está Sintendo bem Com o cabelo Olha me encontrei É esse o cabelo Que eu gosto O cabelo Por incrível que pareça O cabelo Transforma a vida Daquela mulher Da identidade Para ela Dá uma E dá E ela também Ela fica Dá força para ela Coragem Coragem E ela transforma a vida E transforma a vida mesmo Gente Que interessante É muito interessante Nós temos Vários casos Vários casos De mulheres Inclusive elas trazem As fotos Do antes e depois Delas Então elas guardam Elas guardam E falam Agora você vai ficar Pasmo Eu tenho Uma delas A Priscila Eu tenho vários Vários casos De mulheres Que mudaram o cabelo E mudou a vida também A Priscila A Priscila É uma Delas Quando eu a encontrei Há uns 12 anos Atrás Ela Não satisfeita Com os cabelos Falei Não Deixa que eu vou dar um jeito Deu cabelo E ela começou Foi para a Inuar Fez os cursos Da Inuar Hoje ela é Distribuidora Da Inuar Gente Além De ela transformar O cabelo Ela transformou Até mesmo Ela tinha depressão Ela tomava remédio Para dormir Remédio para acordar A Priscila hoje Ela tinha 145 quilos Hoje ela tem Acho que uns 50 quilos Né Cleo Nossa Quase 100 quilos Não Veja o que o cabelo Eu me lembro Como se fosse hoje Ela falou Ai meu cabelo Está lindo Mas agora Agora eu me animei Porque eu vou fazer regime A partir do cabelo Ela começou a consertar tudo Tudo E vou te falar Você vai ficar impressionada Que eu vou dizer Para você O casamento dela Também foi restaurado Olha gente Foi Casamento restaurado Então veja você O que A transformação De um cabelo Pode gerar na vida De uma mulher Pode gerar na vida De uma mulher E na vida De uma família E também Na sociedade Na sociedade Porque depois Ela ficou tão feliz Que Ela começou A distribuir Para as vizinhas Não As vizinhas Ai Priscila O que você fez Fiz isso Vem aqui Que eu faço Em você Então E não só A Priscila Tem vários casos O ano passado Nós tivemos Um caso De uma mulher Que foi Maravilhoso Nós estávamos Distribuindo O projeto Também Distribui Produtos Nas comunidades Carentes E Me chamou Atenção Uma moça Muito bonita Ela se destacou Entre a multidão Porque ela era Mais alta Que todas E ela estava Com um boné E cabelo preto Até aqui A hora que ela Foi pegar O shampoo Da minha mão A mão dela Estava cheia De cimento Ai eu fiquei Falei Puxa Sobe aqui Como é teu nome? Andréia Andréia O que você faz? Eu sou servente Pedreiro A primeira vez Que eu ouço Uma coisa dessa Ela mulher Servente Pedreiro Mulher Servente Pedreiro Ai eu falei Servente Pedreiro Ela falou assim Ai eu vi o caminhão Aqui Eu corri aqui Pra pegar os kits Da Inoar Falei Ai que bom Ai eu peguei Já dei duas sacolas Pra ela E comecei a conversar Com ela Eu falei O que você faz? Ela falou O meu marido É pedreiro Então Eu sou servente Eu ajudo meu marido Ela entrou no curso Ela Ela fez o curso Na Inoar No Beleiro Solidária Recebeu Os primeiros equipamentos Que São os primeiros equipamentos Mais importantes O que que é? Um lavatório Uma cadeira É tudo o suficiente Pra você começar O teu empreendimento Ai ela montou o salão Dentro da casa dela Os filhos dela Já não ficaram na rua Porque outro problema Muito sério Sabe qual é? A maioria das mulheres Que nós atendemos Ou que nos procuram Geralmente são diaristas São faxineiras Estão fora de casa Estão fora de casa E as crianças Ficam na rua E Geralmente as crianças Não tem Por exemplo Não tem uma escola Não tem uma creche Pra ficar Aí o que acontece? Quem vai pegar essas crianças? Não precisa nem falar Elas começam Com 8, 9, 10 anos Já Pra monotraficantes Então nós vemos Uma mudança muito grande Porque essas mulheres A partir do momento Que elas voltaram Pra suas casas Porque geralmente Elas colocam o salão Elas tem a sala Então elas Elas Colocam o salão Naquela sala Atendem as clientes E as crianças Voltam pra casa A mãe tá lá A mãe está lá Você entendeu? Entendi Agora o fato Assim que Nós ficamos pasmo Essa mesma mulher Hoje ela emprega O marido dela Por quê? Porque Antes ela era Empregada do marido Agora o marido Tá empregado com ela Uma coisa Olha, é um projeto Muito lindo É um projeto lindíssimo Agora, Inô Uma coisa É a gente Ter a percepção Que você tá falando Porque se você Para um pouquinho Com atenção Com zelo Com carinho Você começa a observar A realidade das mulheres A relação delas Com o cabelo É preciso sensibilidade Mas é perceptível Agora, dar o salto Pra um projeto Como esse Esse é o grande diferencial Ah, sim Como é que você Concebeu esse projeto O beleza e solidário É quando que você Viu Que você poderia Usar isso Que você partilhou Aqui com a gente Fala, Marcia Olha, eu percebi isso O cabelo da mulher Tem tudo a ver com ela Pode levantá-lo Ou jogá-lo no chão Pode A mulher melhorando Por causa do cabelo Ela melhora a si mesma A sua família E o ambiente A sua volta Sim Mas encontrar um instrumento Pra tornar essa transformação Viável Isso é que é genial Como é que isso aconteceu? Eu Esse instrumento Foi Exatamente Quando eu descobri Que Da mesma forma Que quando eu Transformei o meu cabelo Quando eu consegui Um produto Que transformasse O meu cabelo Que foi famoso No mundo inteiro Mudou a minha vida Eu falei Bom, se eu mudei A minha vida Com isso Porque Eu posso mudar a vida Das outras mulheres também Sei lá Fico emocionada Porque no começo As pessoas falavam Você é louca Mas como assim? Você não pode fazer isso E hoje Cada dia mais Eu tenho a certeza Plena e absoluta Que Não existe O pessoal fala Você é sempre alegre Feliz Com crise Não Eu não vivo a crise Quando ela bateu Na minha porta No ano passado A empresa ficou Um mês Um mês e meio Ficou Parece que Todo mundo começou A reclamar Se lamentar E ai Vou perder o emprego Que é a crise Eu falei Gente Não pode Isso não Eu entrei Eu liguei Para minha irmã A Cleo Eu falei Cleo Não vai para a empresa Hoje não Vai lá 25 de março Vamos colorir Essa crise Compra bexiga Balão Eu quero Eu quero Todo mundo alegre Todo mundo feliz Não vamos dar bola Para a crise Deixa ela lá Ela está Bem cinzenta Deixa ela ser crise Aqui ela não vai entrar Ai Mas eu gastava dinheiro Esse é um dinheiro Muito bem gasto A empresa inteira amanheceu Cheia de balões Nós compramos cartulinas Minha irmã O marketing Escreveu frases Maravilhosas E nesse mesmo dia Também Esse é um dia especial Que eu quero passar Com todos os meus funcionários Por exemplo Eu vou Junto com meus funcionários Eu vou lá na linha de produção Junto com eles Eles ficam meio assustados Porque os novos Eles ficam assustados Comigo Mostra Pega na vassoura Vou fazer faxina Junto com eles Este é o segredo Eu acho que o bom O líder É aquele Que Porque para eu Obter essa liderança Eu nem sabia Que eu era líder Eu tive que vender Um sonho para eles Que a nossa empresa Ia estar Entre as melhores Da América Latina E do mundo E como Eu comecei No quintal da minha casa Com cinco reais E quando você consegue Passar essa paixão Para as pessoas Que trabalham com você Eles compram o teu sonho Aí a coisa alavanca E também Quando você Outra coisa Muito interessante Muito importante É o empresário Ele não pode Tratar o funcionário Como um número Eu tive uma experiência Essa semana passada A empresa cresceu Lógico Está em mais de 40 países E aí eu me distanciei Uns cinco, seis meses Fazia tempo que eu não fazia isso Eu ficava Fico o dia inteiro No setor Fico o dia inteiro No outro E aí o meu diretor Da empresa Olha Vou dispensar Duas funcionárias Pediram a conta Aí eu falei Não, espera um pouquinho Comecei Me incomodou Eu quero saber Por que está pedindo a conta O que essa empresa tem Ou o que essa empresa Não tem Que a outra tem Por que ela quer Ir para outra empresa Então Nossa empresa Está falhando Em alguma coisa Aí eu falei Não, não deixa Porque está em crise Não, não tem crise Eu quero falar com as duas Aí eu disse Olha Eu sei que você pediu a conta Eu quero saber O lugar O lugar para onde você está indo É melhor do que aqui Por que? Eu quero que você me diga Onde eu estou errando Ela ficou meio assustada Não pode dizer Você já Enfim Quando eu soube O motivo Pelo qual ela estava indo Ela falou Porque eu não estou Eu não sou reconhecida Aqui dentro Aí eu me assustei Eu falei Verdade Ela falou Não Faz três anos e meio Que eu estou aqui E eu até agora Não recebi Nenhum Um momento Uma promoção E eu estou fazendo Eu estou até com Um acúmulo de funções Aqui dentro E vocês Ah, mas você não falou Para o seu gestor Falei para o meu gestor E o que ele falou A crise Aí eu falei Gente, está falhando Aí eu perguntei O que a Inuar pode fazer Para reverter Esta decisão tua No que você acha Que nós falhamos Ela falou Eu não sou Ninguém me vê Para você ver A importância E uma funcionária Espetacular Olha Aí eu perguntei para ela Onde você acha Que a empresa Está sendo injusta com você Eu quero reparar Esse dano Aí ela disse Ela começou a chorar Ela falou Eu adoro a Inuar Adoro a Inuar Eu não quero sair daqui Eu estou até em depressão Meu cabelo está caindo Eu não quero sair daqui Mas eu estou muito magoada Porque Eu não estou sendo reconhecida Eu falei Então me fala Aí ela falou O que ela queria Falei Então acabou Aí dessa forma Você acha Aí eu pedi desculpa para ela Falei Olha Eu quero que você me perdoa Porque eu Como Quando você é um líder Você tem que ter responsabilidade Para aquelas vidas Aí eu falei Gente Eu tenho que Aquilo me impactou muito Depois que ela saiu Eu falei Para o meu diretor Você não vai mandar mais ninguém embora Se antes passar por mim Eu quero saber o porquê E eu quero conversar Com esse funcionário Ah, mas você não tem tempo Passaria a ter tempo Quero voltar a ser como era antes Uns três anos atrás Ou no início Quando eu conhecia todos os funcionários Como a empresa cresceu muito Você não tem São muitos funcionários E aí Eu falei Mas eu quero conhecer Um por um Eu faço questão Principalmente Quando eles Pedirem a conta Eu quero Eu quero perguntar para eles Onde que a empresa está errando Acho que é muito importante Que o empresário Faça isso O empresário Ele não pode deixar O funcionário Sair da empresa dele Sem saber o motivo É muito importante isso E aí eu falei Gente Todos os dias Às vezes você pensa Que você Nossa Porque tua empresa está em 43 países Porque tua empresa está entre as quatro melhores Não Isso não é suficiente Se você Não vê o lado humano Porque a maior parte dos empresários Infelizmente Eles Infelizmente Não são todos Eles não entendem Que Eles têm na mão Um poder Muito maior do que Igreja Do que Os governos A iniciativa privada Tem todo o poder Nas mãos Desde que Cada empresário Fizesse Devolvesse Para a comunidade Uma parte dos lucros Que ele recebe E mesmo Nós estamos sim Passando por uma crise Impostos altíssimos Tudo isso é real Eu não vou fechar os olhos Mas mesmo assim Dá para você Ter uma empresa Humanizada O papel O dia que o empresário Descobrir Que ele é um agente Transformador Que ele veio Que ele tem uma empresa O objetivo dessa empresa Não pode ser somente Acúmulo de riqueza De riqueza Com certeza Não dá Se ele não melhora o espaço Onde ele está Se ele não melhora a vida De ninguém Para que? Não é? Ele veio para que? Coisa mais inútil Inútil Como é que funciona O projeto? O bilhete solidária Ele funciona dessa forma Nós não temos Aquela coisa Ai, vai passar Por um Por uma Por um psicólogo Não Nós pensamos assim A partir do momento Que a pessoa bate na tua porta Porque ela está precisando Então não tem essa coisa Esse já é o primeiro critério É o primeiro critério Está precisando Está precisando Ninguém vai pesquisar A vida dela Nada Primeira coisa A pessoa bate na nossa porta Por dois motivos Um Porque Ela está desempregada E quer arrumar os cabelos Para arrumar o emprego Porque Na hora de uma entrevista Você pode colocar Dois currículos iguais Isso já é Olha É um fato Concreto Se você coloca Uma mulher Com o cabelo Bem arrumado E a outra Com o cabelo Todo Desgrenhado Vamos dizer assim A outra Vai ser escolhida Então o cabelo É fator determinante Também Para essa mulher Ter acesso A um emprego Agora Como que essa mulher Vai competir No mercado de trabalho Se ela vai estar Desempregada Se você vai Num salão Hoje Para você deixar O teu cabelo É Você não vai Bem Bem Aceitável É caro É caro Você sabe disso No mínimo Trezentos reais Agora me diga Como que Onde que ela vai arrumar Se ela já está Desempregada Então Nós servimos Como um pronto socorro Os primeiros socorros Bom Você vai fazer um pé Vai fazer uma mão Vai deixar o teu cabelo bonito Cortar Tingir Alisar Encaracolar Aí vai procurar trabalho Mas Depois Tem outra etapa Tem aquela mulher Que se encanta Aí Olha Eu quero fazer o curso Então vai fazer o curso Tem a outra Que Ai não Eu não posso Eu não posso Começar a vender os produtos Eu não posso Tentar ser vendedora Aí vem a Tânia Vem a equipe E vai Dar a capacitação É Para ela Aprender Vender Vai vender para as vizinhas Vai vender para os salões E começa assim Gente Não tem como não ser Premiada e reconhecida Um trabalho como esse Não é Eu Vou chegando aqui Ao finalzinho Com o coração Até apertado Para mostrar Aí eu faço questão De mostrar Coração apertado Porque Inô Eu fiquei teu fã Obrigada De verdade Não Por favor Obrigada Obrigada Você é maravilhosa Obrigada A gente percebe Pelas palavras da pessoa Que vai dentro do coração Obrigada Não é Pode parecer Estranho a gente dizer Que é uma pessoa desconhecida Como é que a gente pode ter Conclusões assim A respeito dela Não A gente consegue perceber O que está por trás Da palavra da pessoa O seu projeto É um projeto inspiradíssimo É um projeto maravilhoso É uma das grandes alegrias Para a gente Como um apresentador De um programa Poder receber uma pessoa Como você E poder abrir esse projeto Projeto Beleza Solidária Já com reconhecimento internacional Porque Você ouviu E por favor Fale da revista A Inoar É a primeira empresa No mundial Que traz Puxando a campanha Uma cadeirante Então É a primeira No mundo Ou seja É Uma campanha De inclusão Onde O diferente Tem espaço Ou seja A Inoar Abraça todas as causas Foi muito interessante Porque No início As pessoas ficaram com um pouco de medo Ela é Mayara Ela Ela é cadeirante Ela é campeã De natação Esta é a Tatiana Síndrome de Down Ela é atriz Em Nova York Então A Inoar É a primeira Primeira empresa No Brasil E no mundo Que teve a ousadia De Lançar um projeto Tão agressivo Na questão da inclusão social É Isso Maravilhoso Olha querida Deus abençoe você Amém Está sendo muito boa Essa partilha Essa entrevista Como nós tivemos aqui Não é E eu ficava pensando Enquanto Ouvia aqui A Ino falando Quando a gente pega Uma pessoa Que veio de cima Com tudo pronto Fica fácil Até a gente dar Essa desculpa Não ela faz isso Porque pode Porque tem condições Porque tinha carteira Recheada Mas quando você vê Uma pessoa Que se levantou E foi levantando Outros com ela Repartindo do pouco Que tem Até o muito Que tem hoje Isso é de tirar o chapéu Obrigada Eu espero ver você Aqui mais vezes Obrigada Tá bom Os contatos Estão na tela Para você que acompanha Quer mais informações Nossa equipe Já está colocando A sua disposição Aí Pelo seu monitor Não é E você pode entrar Em contato Com o nosso programa Também A partir do nosso Facebook Tá certo Inô Muito obrigado Você viu que a gente Não conseguiu terminar Nossa entrevista Não é Ficou um segundo capítulo Ficou Para uma próxima vinda sua Tá bom Obrigada Deus te abençoe Querida Obrigada Nosso Facebook Gente facebook.com Barra Papo Aberto Entra lá Compartilha A sua informação Diga o que você achou Desse nosso bate-papo Aqui você também participa Uma ótima semana Para você